Boa tarde, começa agora mais um InfoMoney Entrevista, sexta-feira, dia 5 de janeiro. E hoje a gente vai conversar com o Sushong Wei, ele é mestre em derivativos, já trabalhou em três bancos centrais no mundo, aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Contou agora aqui para a gente, que também ajudou os técnicos do Banco Central da Lituânia em um treinamento na semana passada. Ele também ajudou já grandes empresas a solucionar os problemas de dívidas cambiais na época das crises cambiais dos anos 99 e 2002. Também tem curso aqui no InfoMoney de derivativos. E hoje vai contar para a gente uma estrutura que possibilita dobrar o capital a cada 18 meses. Su vai detalhar a estrutura aqui para a gente. Mas, Su, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação novamente aqui no InfoMoney para sempre uma aula que você dá em derivativos aqui para a gente. Contar um pouco como que funciona a montagem dessa operação. Você realizou ela na sua própria carteira no ano passado. Isso, durante o ano todo. O que eu fiz foi o seguinte, basicamente, eu estava financiado em Petrobras, na faixa do 15. Eu comprei a Petrobras lá 14 e pouquinho, vendi a opção do 15. O problema é o que você vai fazer com o dinheiro que você vendeu a opção. Então, eu estava 14,80, vendi a opção lá do 15, uns 50 centavos. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e fiz as travas de linha. Travas de linha é um assunto já bastante divulgado hoje em dia. Antes de a gente entrar no detalhe da operação, do financiamento, da trava, tem muita gente nos assistindo aqui também. A gente está fazendo a transmissão via Facebook. Muita gente iniciando no mercado e, às vezes, não tem o conhecimento exatamente do que é um financiamento com opções. Eu queria que a gente começasse, primeiro, do básico, um financiamento tradicional de opções. O que é para quem está nos assistindo? E também, por que essa operação pode ser interessante? A gente, ano passado, foi um ano que a gente encerrou com a Selic no patamar que a gente está hoje, de 7% ao ano, o menor patamar da história. Tem mais uma reunião do Copom em fevereiro com expectativa de baixar ainda mais para 6,75. O Ibovespa subiu no ano de 2007 26,8% e essa estratégia rendeu cerca de 60% no ano. Foi 72%, a média de 4,6% ao mês. E um risco bem menor do que o risco de bolsa. Olhando o risco na marcação a mercado, realmente houve momentos que ele chegou a estar perdendo 7, 8% no mês. No ano não chegou a ficar negativo mesmo lá no Joesley Day. Mas quem teve fé, manteve lá a sua estrutura rodando na faixa do 15, conseguiu aí na média de 4,6% ao mês. Então, é uma estratégia que você tem uma proteção. Não é um capital totalmente protegido, mas você tem uma certa proteção. Ele tem uma proteção razoavelmente baixa, assim, vamos dizer, comparado com os capitais garantidos. Ele tem uma proteção aí, vamos dizer, contra uma queda na faixa de 5, 6% de queda, você ainda não tem perda. Mas a grande sacada é que quando o mercado está estável, lateral, ele pode chegar da 7,5% até 8% no mês, quando o mercado está lateral. Eu abri aqui na nossa transmissão do Facebook. Para quem estiver nos assistindo, tiver dúvidas sobre essa operação, por que ela pode ser interessante usar agora, manda para a gente, a gente vai responder ao vivo. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Sul e a gente vai explicando como que funciona exatamente essa operação. No mercado, a gente tem um financiamento de opções. Eu queria que você explicasse exatamente como que funciona o financiamento e o que que essa estratégia tem diferente do financiamento. O financiamento de opções, ele é uma estratégia clássica, tem vários livros, tem até curso só sobre isso. Basicamente, é você comprar uma ação e vender uma opção de compra, uma call, para entrega futura. Então, por exemplo, a gente vai lá numa ação, por exemplo, que está a 15 reais e você compra a ação, por exemplo, a 15 e vende uma opção do 15. Então, a opção do 15 para um mês deve estar mais ou menos uns 60 centavos. Então, você comprou a ação no 10 ou no 15 e vendeu a opção de 60 centavos. Nesse caso, o seu custo fica reduzido a 14,40. Mas você tem obrigação de entregar a ação a 15 reais, se estiver acima de 15. E se estiver abaixo de 15, esses 60 centavos que você embolsou vira pó, não dá direito a exercício. É uma opção de compra, que ela só tem valor quando estiver acima do strike. Aí você reduziu o seu custo de 15 para 14,40 e vencendo o contrato, a terceira, segunda feira de cada mês, você pode vender novamente a opção, vamos supor, você vendeu de janeiro e aí não deu exercício. Você pode vender de fevereiro, depois de março, sucessivamente. Agora, quando ele dá exercício, por exemplo, você comprou o papel A15 e vendeu a opção do A15, por exemplo. Ficou 15,70. Aí você faz a rolagem. Você compra a A15 lá nos 70 centavos, que é o quanto está valendo, e pode vender a B15, que vai estar 1,10, 1,20. Aí você pode ir embolsando essa diferença, rolando e mantendo a sua posição. Esse é o financiamento convencional. O financiamento convencional, normalmente, quando você espera que o mercado não suba muito, mas ele também não caia muito, porque você também pode perder. E ele é interessante porque ele reduz o seu custo de aquisição. E, no caso, o financiamento turbinado. Quanto que é, normalmente, a rentabilidade do financiamento convencional? O convencional, ele dá em torno aí de, entre, na hora que você monta, você até consegue uma taxa boa, 3,2, 3,3. O grande problema do financiamento convencional é o seguinte, você trava o seu ganho e não tem mais chororô. Se ele subir muito, você travou lá. Se ele cair, você perde. E, se ficar estável, você também ganha aquilo. Às vezes, ganha até menos quando fica estável. Então, esse é o problema do financiamento convencional. E ele tem outro problema. Quando ele entra no dinheiro, vamos supor, você comprou o papel A15, prendeu a opção de 60, aí ele foi lá e foi para 16, 17, por exemplo. Aí, quando você vai fazer essa rolagem, você já não consegue mais fazer uma rolagem com taxa boa. A sua renovação de taxa pode cair para 1,5, 1,8. É por isso que o financiamento convencional, muita gente está abandonando. Agora, e o financiamento turbinado? No turbinado, ele também pode ter os mesmos problemas, só que com uma diferença. Quando eu compro uma ação e vendo uma opção, eu tenho esses 60 centavos da opção. Então, eu penso assim, olha, em vez de eu ficar com 60 centavos agora, eu vou pegar esses 60 centavos e aplicar numa trava de linha. A trava de linha, ou trava horizontal de linha, ele é uma estratégia muito pouco utilizada aqui no Brasil, também por questão de costume, por causa da nossa literatura. A nossa literatura não contempla isso. Mas a trava de linha é o seguinte, vamos supor que a gente está em janeiro. Então, a ação está 15 ou 14,90 e você tem a opção A15, que é para janeiro, B15 que é para janeiro, B15 para fevereiro e C15 para março. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esses 60 centavos e comprar a B15. Só que no momento que eu compro a B15, eu estou com uma opção a mais, eu também posso vender a A15 novamente. Então, quando eu compro só a B15 e vendo a A15, isso é uma trava de linha. Você está comprando um contrato mais para frente e vendendo um contrato com vencimento mais próximo. Essa operação, eu falo que ela não é comum no Brasil, porque quando você coloca naquelas gregas, black in shows, ela dá zero em quase tudo nos medidores gregos, delta, b, g, toda aquela baderna lá, dá tudo zero. Então, pouca gente gosta. Só que tem o seguinte, quando você leva ele até o final, essa trava de linha, e fica perto do strike que você apostou, ele melhora muito. Então, vamos lá. Você, para montar, ela tem um custo zero. Custo zero, para quem tem o papel. Para quem tem o papel, ela sai sem custo para fazer a montagem da estrutura. Para fazer a montagem da estrutura. Você vende três opções da mais curta. Curta e compra duas da longa. A proporção vai depender dos preços. Mas, geralmente, você compra duas da longa e vende três da curta. E vamos supor, no caso, a Petrobras agora está R$ 16,70, por ali. Então, só que a gente faça um R$ 16,50. Mas, aí, você vai buscar uma opção, um strike, um vencimento do exercício, um preço da ação. Quando você for montar agora, essa é mais ou menos a estratégia básica. Mas, geralmente, como na bolsa, quando cai muito, você perde. Geralmente, as pessoas, para começar a operação, esperam chegar em um ponto em que a Petrobras está mais ou menos no fundo. E eles compram e montam a posição. Mas, pode entrar a qualquer momento. O importante é, se você montar agora no R$ 16,50 a estrutura, você tem que manter ela. Se cair muito... Até o final do vencimento. Até o final do vencimento. E, quando você monta a estrutura no R$ 16,50, isso daqui é chamado de uma estratégia de pivô. Ou seja, você tem que apostar mais ou menos em que ponto que ele vai estar. Você não precisa acertar 100%. Então, se você apostou, por exemplo, no R$ 16,00, entre R$ 15,00 e R$ 17,00, você vai ter ganhos significativos. Isso é uma grande faixa. E a maximização dele, por exemplo, no financiamento, a maximização do financiamento está mais ou menos na faixa de R$ 3,2, R$ 3,3,00. Essa pode dar até R$ 7,5,00. Em algumas situações mais extremas, quando a volatilidade está muito alta, você, em vez de você comprar três opções ou duas opções longas e vender três curtas, você pode estar comprando quatro ou cinco longas, cinco longas e vendendo seis curtas. Aí, nessa situação, ele pode chegar a dar até 14, 15% no mês se ficar próximo do strike. Então, a opção, ela tem que, a desculpa, a ação, ela tem que encerrar o exercício dessa opção próximo do strike para maximizar. Maximizar. Mas mesmo que ele encerre R$ 1,00 para cima ou R$ 1,00 para baixo, no caso da Petro, aí na faixa de R$ 15,00, R$ 16,00, você ainda tem ganhos bem significativos. E aí você vai rolando essa estrutura ao longo do ano. Ao longo do ano. E como que é feita essa rolagem? Então, vamos supor, vamos pegar aí, por exemplo, no ano passado, em outubro. Então, outubro estava na faixa do 15, então estava comprado em outubro, especialmente foi um mês bom, em vez de estar comprado em dois e vendido em três, estava comprado em dois e meio da K, da K15, e vendido em três e meio da J15. Aí, perto do vencimento, o que aconteceu? Estava em 15 e 20, mais ou menos. Isso tem que ser feito uns pregões antes do vencimento? Antes, para não ter que levar para o vencimento, para o exercício. Então, aí, estava na faixa de 15 e 20, a Petrobras, aí o que aconteceu? A J, eu estou vendido em duas e meio. Então, vamos pensar assim, hipotético, na minha posição, que tinha 10 mil Petros. Então, eu tinha 10 mil Petros, eu estava comprado em 25 mil da K15 e vendido em 35 mil da J15. E esses 10 mil que eu estou vendido a mais, estava sendo coberto pelo papel. Aí, o que aconteceu? Estava 15 e 20, só que a opção não estava exatamente 20, estava em torno de 25, por aí. Então, o que eu fiz? Eu estou devendo 35 mil opções. Então, comprei de volta as 35 mil opções no 25 centavos. Então, 35 mil vezes 25 vai dar 8.750. Você recompra duas das opções? Não, recompra todas que você está vendido. Então, as 35 mil eu recomprei. Só que as 25 mil que eu estava vendido, ele estava aí na faixa de 80 centavos. Então, 80 centavos vezes 25 mil dá 20 mil reais. E a opção que eu devia era 8.750. Então, 20 mil menos 8.750 vai dar 11.250. Então, foi 11 mil sobre um patrimônio de 10 mil ações. Então, 10 mil ações da Petrobras no 15, dava 15 mil reais. Então, acabou dando aí quase que 7,8%. Então, em um mês, no ano passado, você conseguiu fazer... Um dei. Um dei. Isso, isso, isso. Aí, teve o mês lá em... Por exemplo, teve um mês bastante dramático, depois do Joel ZD, que a opção da E com a F, maio com... Perdão, F com G, que era junho, junho com julho, quando aconteceu, era final de maio. Na marcação a mercado, se eu olhasse lá a marcação a mercado, no pior momento, estava perdendo algo em torno de 11%. Mas aí, depois voltou tudo. Aí, um mês que era para dar um prejuízo forte, acabou ainda dando 3,5% de lucro. E agora, a ação chegou no final do vencimento, ela está acima do valor inicial que você montou a estrutura. Para você rolar essa estrutura, você tem que rolar pensando no preço atual do papel. Sim, sim. Então, no caso, por exemplo, em outubro, em especial, eu estava 15,20. E quando está perto do strike, o ganho foi muito bom, mas eu rolei lá no 15 mesmo. Eu prefiro continuar rolando no 15 a minha posição pessoal. Sei lá, daqui a 2, 3 meses, eu percebo que ele está muito acima, está em 16, 17, eu pego o sub-strike. Mas todo esse processo, o sub-strike é um processo um pouco mais complexo, aí tem que ter um pouco de calculeira. Isso vai ser ensinado, vai ser tema de aulas na sala mestre dos derivativos. Agora, o sul, para quem está nos assistindo, vendo essa estrutura, achou interessante. Tem que ter um capital mínimo para essa estratégia passar, ser interessante? É, o mínimo que dá para fazer, por conta de ajuste de preço de opções, seriam mais ou menos 200 ações da Petrobras, o que daria mais uns 3 mil reais. Dois lotes. Dois lotes, dois lotes, dois lotes mínimos. O problema é que se você pegar e fizer com 200 ações da Petrobras, vai dar 33 mil. Se você ganhar 5%, vai dar, 33 mil, vai dar 165 reais. Considerando que você tem que comprar ação, vender uma opção e comprar outra, já são 3 operações. E na reversão, mais 3 operações, são 6 operações. Então, mesmo que você pague barato uma corretagem, a corretagem pode inviabilizar a operação. Pelo menos com 1 mil ações, ele já começa a ficar viável. Estou pensando em Petrobras é 16,70. Então, vai 16 mil e 700. Aí fica viável. E aí tem também uma questão que é mais comportamental. Quando você vai fazer alguma operação, alguma aplicação, ela tem que ser significativa quando ganha. Porque se ela não for significativa, você vai lá, racha a cuca lá para ganhar 300 reais por mês. Poxa, como é isso vai ficar complicado, né? Aí, 300 brutos, a gente tinha que comprar e salva 200. Tira o imposto, salva 150. Aí é meio complicado, tem que ser significativo, né? O pessoal está nos acompanhando aqui na transmissão no Facebook. O Anderson perguntou uma questão bem básica, assim. Qual que é a diferença de opções e ações? Se você pudesse só passar rapidamente... As ações, elas são pedaços de empresas, tá? Então, você pega lá, por exemplo, uma ação lá de qualquer empresa, da Mundial, por exemplo. Então, quando você compra uma ação, é um pedaço da Mundial que você tem direito, inclusive, tem direito a dividendos, tá? Um fundo imobiliário, por exemplo, ele pode ser classificado como um tipo de uma ação. Porque o que acontece? Você compra lá, por exemplo, um fundo imobiliário, você é dono de um pedaço de um tijolo, né? Nos fundos imobiliários de tijolo. Uma opção, ela já é diferente. A opção, ela é só uma promessa. Ele é mais ou menos como um sinal. Então, vamos pegar um exemplo. Eu chego lá, vejo um carro lá. Vejo lá, sei lá. Eu olho lá, vejo um carro lá. Falo, nossa, essa Mercedes 2010 aqui está barata aqui nessa agência aqui. 50 milhas aí. Aí eu falo, nossa, eu gostei. Vou ver se eu tenho grana para comprar, né? Aí o que acontece? Eu vou lá e falo, ó, eu gostei. Só que eu preciso de um tempo para levantar o dinheiro. Aí o dono da loja fala o seguinte, então, é 50 mil. Então, eu falo assim, você me dá 2 mil e eu te seguro um mês. Aí eu dou 2 mil para ele, seguro um mês. Esses 2 mil que eu dei para ele, esse sinal, é uma opção para um mês. Ou seja, se dentro de um mês eu for lá, pago os 48 mil, eu fico com a Mercedes. E se em um mês eu não pagar isso? Eu perco o meu sinal. Essa é a lei, né? Essa é a regra do sinal. Então, a opção é como se fosse um sinal que você dá para garantir o preço dele, né? E você pode executar esse preço até o vencimento ou a qualquer momento se for uma opção americana. E o vencimento sempre na terceira, segunda-feira de cada mês. Existem alguns vencimentos que eles estão mudando por conta mais da BMF. Mas as ações, ainda o padrão é terceira, segunda-feira de cada mês. E aqui a gente citou como exemplo a Petrobras também, porque no Brasil é a que tem mais liquidez, né? Se eu for para outros papéis... É, na verdade, no mundo, no mundo, a ação que tem mais liquidez de opções no planeta é a Petrobras. A gente é muito beneficiado nisso. A gente que é estrategista, matemático, é beneficiado nisso. Agora, outros também ativos aqui... Existem os ativos como, por exemplo, a BOVA11, que embora você olhe o book e fale, ah, não tem liquidez, saíram cinco negócios, existem market makers que são obrigados a dar preço. Então, na BOVA11 também funciona bem essa estratégia. Isso, para quem está assistindo e está interessado nessa estratégia, isso você consegue fazer essa estrutura em qualquer plataforma? Na maioria das plataformas você consegue. Na plataforma da XP, por exemplo, se você tiver as ações depositadas na carteira de garantia, você consegue fazer sem nenhum problema. Algumas corretoras, principalmente as que não tem o risco integrado, você pode ter algum problema, mas no caso da Clear, por exemplo, que embora não tenha o risco já integrado, a compensação de risco integrada, é você ligando para a mesa, até um certo limite você consegue fazer essa operação sem maiores problemas. O Sul, queria agradecer novamente a sua participação aqui no InfoMoney. É sempre uma aula e um prazer imenso ter você aqui. E, para quem ficou interessado nessa estratégia, quer aprender um pouco mais, o Sul, a gente disponibilizou um treinamento gratuito do Sul na transmissão do Facebook. É só acessar esse link e o Sul detalha exatamente como que funciona essa estratégia para vocês. Muito obrigada novamente, Sul. Obrigado, Paula. E uma ótima tarde a todos, ótimo final de semana. Até mais. Legenda Adriana Zanotto